Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza que vai tirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó! Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê É a letra mais cerrar e fazer o barabê Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza que vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó! Barabarabara 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 É a letra mais cerrar e fazer o barabê-berê E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara 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 Com vocês, vai! Barabarabara 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 Assim, ó! Barabarabara Berê-berê-berê Barabarabara Berê-berê-berê-berê Barabarabara Berê-berê-berê É a letra mais cerrar e fazer o barabê-berê Uh! Vai! Uh! Tchau, tchau.